Acordar, ficar mais disposto, mais à vontade. Depois a gente vai passar um videozinho que semana passada não deu para apresentar para vocês. O Tia só apresentou para outra turma. Depois, em seguida, vamos finalizar com a nossa revisãozinha para a nossa apagação. Beleza, galera? Ah, então vamos nos animando aí. A gente vai botar uma musiquinha aqui. Vocês dão ok se tiver todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo? Sim, né? Sim, sim. Então, beleza, galerinha. Coisa rápida, hein? Não vamos nem demorar muito, hein? Tá? Quem quiser ficar em pé, beleza. Quem não quiser, pode ficar sentado mesmo. Não tem problema. Tá? Eu me meto no bracinho daí, ó. Pescoço. Bom, fio pra frente aí, ó. Direito errado. Direito errado. Direito errado. Direito errado. Direito errado. Beleza. Ó, do bracinho. Cuidado pra não desnubar as coisas aí, João Pedro. Vem de casa. Frente. Agora, tu conversa agora. Quem tá rodando pra trás, vai pra frente. Beleza. Ó. Segurei a mãozinha aí, ó. Segurei a mãozinha aí, ó. Segurei a mãozinha aí, ó. Ih, tá dando uma estourada no som aí, tio. Oi? Tá dando uma estourada no som aí. Sei, muito. Tá muito alto. Tá alto? Não, tá dando uma estourada. Tá fazendo um barulho estranho. Ah, tá. É por causa do microfone. Calma aí. Tô com um probleminha no áudio nesse notebook. Melhorou? Por enquanto, sim. Não. Não. E aí, galera. Mandinha pra trás aí, ó. O banco é 10. Eu tive que liberar aqui o mais um aluno pra entrar. Aí, hein. Pra acelerar aí, ó. Beleza. Vamos. Um virado, um virado, um virado. Vira do lado. Vira do outro. Tudelozinho, galera. Tudelozinho, ó. Vire seu. Reza. Deixa eu ver quantos alunos tem aí, ó. Galerinha, hoje tá demorando pra entrar, hein. Tá o frio? Só um minuto. Galera, vou apresentar pra vocês aí. Vou passar o vídeo de apresentação aí. Numa atividade bem bacana. Elaborando situações que acontecem bastante no nosso dia a dia lá na escola, tá? Dentro da... Dentro da nossa aula de educação física. Bom, então é um... É um videozinho aí... É... Um pouco animado. Né? E é importante a gente ter concentração na... Na visualização das imagens aí, no áudio. Pra gente poder... Pra ter um papo depois sobre... Sobre o que vocês vão assistir, tá bom? E vai dividir a tela com vocês aí. Só um minuto. Tchau! 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 Obrigado. Beleza, galerinha? Todo mundo visualizando aí? Sim. Beleza. É importante vocês ficarem atentos aí para dar um feedback do Ti, porque na semana passada o Ti teve um probleminha no áudio dessa coisa. Vocês estão ouvindo aí? Estão saindo áudio? Sim. Vocês estão ouvindo o desenho? Estou ouvindo, não. Então, só um minutinho, então. O Ti vai parar aqui para o Ti poder mexer aqui no áudio, porque o Ti está com um probleminha no áudio desse... Vou retornar o vídeo aqui. Um minutinho, então, por favor. Toma aí. Toma aí que o Ti vai dar um jeito nisso. Guarda aí. A Ti vai botar no telefone. E aí o áudio vai sair no telefone. Olá. Qualquer dificuldade aí vocês me falam, tá, galera? Estão ouvindo? Sim. 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 O que é isso? Muito bem, meninas, vamos começar lá nesse jogo. Paraninha, salve-se a lutar. Mônica, não preocupada, não sei jogar isso direito. Ah, o fácil que a gente tem o apoio da nossa, todos que estão desportadas. Poxa, menina, por que você não foi na hora? Eu não estava muito com certeza, mas como menina, ele joga lá, vai! Deixa, deixa! Ei, cebolinha, você está legal, você está legal. Eu e você quer a foto que foi de sua foto. Não foi não, você quer que fique tomada que está pagando. A sua parte, você vai ter que ser uma foto que tem que estar absolutamente certo. Estou olhando para você. Ah! A sua cara de correr banana da quadra? Nora, esse jogo tem uma fome. Eu não sei até me machucado. Até que vai, eu não dá quadra. Eu não chato com quadra suja. uh, 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 uh. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Manda! Bola! Não! Não! Boa! A bola tem um ponto muito na bola hein! Aí vai! Aaaaaaaaaaaaaaaa Tente! Posta! Boa! Boa, 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 boa Boa, boa, boa Calma, rapaz Que essa vez faz isso que tem Ninguém pode copiar Boa, 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 boa Boa Boa, 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 boa 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 Se inscreva no canal. 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 Do lado masculino, do lado feminino, dos meninos com as meninas. Um pouquinho desse preconceito de que os meninos são melhores que as meninas no jogo. Tá, nesse preconceito com o esporte, né? É bom, a nossa energia positiva lá. O nosso clima bem tranquilo. Para realizar nossas aulas. Então, você vê que tinha um amiguinho lá que jogou a casca de banana lá na hora da atividade. Alguém escorre, alguém escorrego, alguém escorreiro. interessante nesse sentido para vocês poderem vivenciar, analisar e visualizar o quanto é como é que eu posso falar o quanto é ruim a gente está querendo realizar uma atividade e ter sempre alguém nos atrapalhando caçoando a gente, brinco, zoando a gente, quando a gente está jogando o amigo fica lá de fora rindo da gente, inibindo a participação de alguns amigos então assim nós temos que ter um pouquinho mais dessa atenção ter um pouquinho mais dessa preocupação com o meu companheiro o nome disso é empatia galera, beleza? a gente não pode fazer com um amigo o que a gente não gosta que faça com a gente isso vai além da atividade física as vezes o amigo cima de colocar apelido no outro nós já conversamos sobre isso na sala e o amigo não gosta então brincadeira tem que ser bom para os dois aí é uma brincadeira legal a partir do momento que o meu amigo está incomodado com a brincadeira não está gostando não existe mais brincadeira já virou falta de respeito então nós temos que ter mais atenção com isso aí beleza? sobre a a importância da atividade das meninas né? igual a amiguinha estava lá é o jogo rolando a amiguinha estava lá olhando a unha é isso? vocês viram no vídeo? isso acontece com as meninas depois acaba que por algum acaso a bola bate machuca né? igual acontece já aconteceu lá na quadra do queimado e eu sempre falo galera está dentro da quadra tem que estar concentrado participativo porque senão eu posso me machucar uma coisa é a bola vir na direção do meu rosto eu estar atento olhando o jogo prestando atenção e uma outra coisa é a bola vir na direção do meu rosto e eu estar conversando com o meu amigo está olhando para o chão então o risco de se machucar é maior tá? então assim essa turma é uma turma bem tranquila em relação a isso tá? é uma turma que eu não tenho muito problema mas eu achei interessante passar o vídeo para vocês até que você até para te ver Gabriel seu áudio está ficando baixo de novo melhorou? sim beleza então até para que a gente possa assistir porque quando a gente vê a gente consegue ter a percepção melhor do que está acontecendo então por isso que o tio passou esse vídeo aí beleza galerinha? agora vamos adiantar aí vamos para a nossa revisão peço que por favor vocês pegam o caderno de vocês aí que o tio vai apresentar a revisão e vocês vão copiar o tio não vai editar vai ficar na tela para vocês copiarem ok? vou dar um tempinho e depois a gente vai tentar ainda hoje fazer a correção vai depender de vocês aí tá? temos meia hora aí são 8h25 agora tá? são mais ou menos aí 20 minutos então vamos pegar o caderno de vocês de educação física vamos copiar galera tá? é muito importante até para que vocês possam manter a rotina da escrita de vocês tá bom? vamos sentar legal aí procura um espaço bacana sentem fiquem na postura não adianta eu copiar deitado senão vou ficar com dor nas minhas articulações tá? olha que nós conversamos beleza? apesar de estarmos online é como se estivéssemos na escola então temos que ter uma postura legal sentar pegar o meu caderno me posicionar me preparar para poder assistir a aula tá bom? revisão no caderno exatamente vou colocar aqui vocês tem que copiar beleza? essa revisão vai facilitar bastante para vocês vocês precisam estudar ler um pouquinho o conteúdo e estudar nela tá? para que vocês possam ter um bom desempenho na hora das aulas é por isso que a palavra é revisão beleza? nós vamos fazer um exercício muitos exercícios desses vai cair na prova vai cair na avaliação de vocês aí na atividade avaliativa então peço que vocês fiquem ativos aí para poder copiar bom? vou apresentar para vocês aqui só um minutinho só me posicionar aqui achar aqui o documento para poder transmitir para vocês um minuto vou copiando qualquer dúvida tá? qualquer situação em que vocês não conseguirem entender só falar com o tio o tio para mim está muito baixo tá? tá beleza acho que vamos melhorar conforme eu vou mexendo aqui eu vou distanciando do microfone Gabriel a tela que você vai apresentar é para a gente copiar no caderno? isso exatamente tá bem porque nós estamos próximos a retornar se Deus quiser isso vai acontecer em breve e aí nós vamos fazer essa cobrança aí todos os professores da matéria de vocês vendindo o caderno tá bom? só um minutinho que eu vou apresentar para vocês aqui todo mundo visualizando aí galera sim isso aí vou até melhorar aqui a visualização a exibição acho que quem quiser já ir copiando fiquem à vontade professor é copiar o que mesmo? copiar o que está aparecendo na sua tela meu amigo o que ele está compartilhando Lucas compartilhando aí um minutinho tá o zoom tá aí beleza? tá bom sim tá bom sim já achei aí já esse espaço que eu achei galera ele é muito relativo tá então pode deixar aí um espaço de quando vocês verem aí que é conforme a pergunta né que vocês já conhecem já algumas perguntas você deixa um espaço curto outras você deixa um espaço maior ok? ok vamos lá hein vou dar aí ó cinco minutinhos para vocês copiarem tá bom? colocar uma musiquinha aqui bem baixinha vai dar o número set só tio não são são dois depois eu vou baixar conforme vocês forem acabando tentar aqui deixar aqui por enquanto daqui a pouco o tio vai passando conforme o tempo tá bom? 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 Tio, ali no set eu posso colocar o Líbero, não posso? Oi? O set eu posso colocar também o Líbero, é uma posição. Pode. Nós falamos sobre isso semana passada, não falamos? Sobre as posições? Foi a aula de semana passada, mas o Líbero é uma posição sim, tá bom? Ok. Tchau. 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 até o 11, Tio? Tio, a número 3 está no texto? Número 3? É. Dá uma olhadinha. Tá? É o nome do quinto set. Beleza? Tem dificuldade? Dá uma pesquisada no material de vocês. Ô, professor, o número 4 é qual? Número 4 é... Quem é que está falando? Lucas Felipe. Vamos, Lucas. Ainda está no número 4, Lucas? Não, mas é que eu não fiz o 4. Tá lá, ó. Em que ano foi criado o voleibol? Número 4, tá bom? Sim, eu achei, eu achei. Tem dificuldade? Pula, vai fazendo as outras, depois a gente vai terminar juntos, tá bom? Tá bom? Vai pulando, depois retorna, vê qual é a que tem dificuldade, vai lá no texto, no conteúdo de vocês. Todas essas questões e todas essas questões, eu comento aí de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer o diálogo. Tchau. 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 Gabriel, já acabei de copiar. Beleza, acabou de copiar, vai fazendo Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Beleza, galera? Acabou de copiar, vai realizando a atividade, ok? Qualquer dúvida, estou aqui, hein? Obrigado. 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 É, por isso que o Steve falou, isso é uma revisão, mas tem que estudar o conteúdo também, entendeu? Entendi Aqui é somente uma revisãozinha pra gente revisionar, então Na revisão, caiu da rede feminina, vai no conteúdo estudo do masculino também, entendeu? Que pode ser que caia, tá bom? Tá bom Não significa que todas essas questões aí, né, estarão na avaliação de vocês, tá? Mais uma boa parte delas sim, tá bom? Acabei, tio Beleza, vou aguardar mais aí, vou aguardar mais três minutinhos, hein, galera? Pra gente poder dar início aí e tentar terminar logo esse conteúdo, tá bom? Tá bom Oito e quarenta e um agora, quando for quinze pras novas, pras novas eu vou encerrar a apresentação aí da imagem pra vocês Tino, meu relógio já são oito e quarenta e cinco No meu também No meu também No meu também No meu também E aí E aí Galerinha Alguém copiando aí Acabei Alguém copiando galera Para você poder aguardar Posso encerrar a apresentação? Pode encerrar Por mim pode encerrar Lucas Tudo certo aí? Número 11 Calma aí Rapidinho Beleza Pode ficar tranquilo Que eu te aguarda Tá? Tchau 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 E aí E aí E aí Beleza, Lucas? Beleza, Lucas? Bom, a resposta semana que vem, o tio vai fazer, vai deixar a resposta todinha na linha, semana que vem a gente apresenta a resposta para vocês no início da aula, tá? Para que vocês possam corrigir. Gabriel, seu áudio está muito baixo. Beleza, galera? Estão ouvindo agora? E aí, vocês vão me dando a resposta aí, eu vou escrevendo aqui para que vocês possam ficar com a resposta certinha, tudo ok, beleza? Tá bom? O tio vai pedir um material para vocês, tá bom? Eu sei da dificuldade de todos aí, de alguns para ter a webcam ligada, né? Às vezes o espaço da casa não é adequado, mas vamos tentar aí fazer uma aulinha animada, já que provavelmente semana que vem é a nossa última aula antes da avaliação de vocês, se eu não me engano, tá bom? Então vamos dar uma aquecida legal, fazer uma aula bacana aí, tá? Já iniciar cedo com mais disposição. Eu sei que a revisão, eu sei que o tempinho hoje estava frio, vocês sabiam que era a revisão, mas vamos dar uma animada, ok? Então, a revisão vai ficar por aqui, não vou realizá-la. Quem não fez, faz em casa, semana que vem tem que vir para a aula com uma toalha e a revisão e o exercício de fixação aí pronto, hein? Para a gente poder corrigir juntos, ok? Ok. Ok. Galera, para quem teve dificuldade de copiar aí, eu vou fazer a chamada e vou deixar a tela aqui ainda para poder vocês darem uma olhada, ok? Vamos lá, hein? Ana Bárbara. Presente. Quem respondeu no chat, galera? Alguém me avisa aí, Renan, me dá essa força aí, alguém aí, tá? Tá bom. Dá um feedback aí, porque eu estou com a apresentação ligada aqui do Word, da revisão e não consigo ir lá no chat e vir, tá? Tá bom. Ana Clara Medeiros. Aqui. Arthur. Presente. Breno Dias. Tá aí, não, tio. Tá, não. O aluno que entrou e saiu, me dá esse retorno aí também, por favor, tá? Carolina Araújo. Presente. Diana, Daniel. Eu. Diana. Diana. Tá aí, não. Ellen. Presente. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel, quem você já chamou pode ir saindo já? Não, aguarde um pouquinho, por favor, tá? Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro. Não tô na aula, Gabriel. Gabriel Soares. Gabriel Soares. ele tá aí ele tá aí ele tá aí ele tá presente Gabriel será que ele tá com problema no áudio presente João Gabriel ele botou no chat João Pedro aqui tio José Augusto ele tava aí presente Júlia de Lima presente Júlia da Costa botou no chat Júlia Silveira Júlia Silveira tá aí não tá presente tá não não Gabriel tá ou não 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 está presente Laís presente Lucas Felipe aqui professor Pedro Lucas presente Pedro Vito Pedro Vito Pedro Vito acho que chegou a entrar não foi acho que ele entrou a ti Rafael Lucien Rafael nada aqui tio meu telefone Rafael Rafael tá aí não presente Rebeca presente Renan eu Sabrina botou no chat Stephanie 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 nada não está presente Gabriel Tiago Tiago de Sá a internet dele tá ruim mas ele chegou a entrar né Vitória Vitória da Silva tá aí não tia Yasmin presente Igor Silva também não está aí beleza galerinha ó semana que vem mais uma vez pra vocês não esquecerem pelo amor de Deus revisão feita pra gente corrigir online todo mundo participando tá vou fazer aqui uma roleta russa aqui pra vocês falarem escolher um pra dizer a resposta então tem que estar atento tá com a resposta pronta aí por favor galera rapidinho cinco minutinhos vocês resolvem isso tá e uma toalha um colchonete quem tiver um tapete em casa pra vocês a gente realizar um exercício prático atividade prática sentados no chão ou até mesmo deitado mas pra isso vou precisar que vocês não fiquem no chão com essa friagem aí ok ok grande abraço pra vocês aí tá tchau gabriel tchau gabriel tchau tchau tia tchau galerinha tchau tchau tia abraço tchau tchau vamos galerinha tchau 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 Vamos, João Pedro.